O ato de tirar a própria vida, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum. E entre os chamados servos de Cristo, pessoas que buscam viver sua vida integralmente para a glória de Deus não tem sido diferente. Muitos, diante de situações que para eles não tem solução, têm optado pela eliminação da própria vida. Então nos perguntamos, o que acontece com um cristão que tirou a própria vida? Ele pode ser salvo? Mas antes de seguirmos com esse vídeo, é importante dizer que esse assunto é muito delicado e devemos tratá-lo com seriedade e amor à luz da Bíblia. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer versículo da Bíblia, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Essa pergunta geralmente surge entre os cristãos por dois motivos principais. Ou porque conhecem alguém que, apesar de parecer um verdadeiro cristão, em um momento de desespero e fraqueza atentou contra a própria vida, ou porque estão curiosos e temem que possam um dia pensar em fazer isso consigo mesmos. Então, para esclarecer essa questão, neste vídeo traremos seis verdades bíblicas sobre o suicídio. Primeira verdade, a vida é uma dádiva dada por Deus. É importante entender que a vida é um presente que Deus nos concede. Desde a criação, o ser humano é a obra-prima de Deus, criada a sua imagem e semelhança. No Antigo Testamento, encontramos diversos versículos que destacam a relação direta entre a obediência aos mandamentos de Deus e a promessa de longevidade. Textos como Deuteronômio 5 e 16 ensinam que honrar pai e mãe é o mandamento acompanhado pela promessa de longos dias sobre a terra. Da mesma forma, o temor ao Senhor é frequentemente retratado como o princípio da sabedoria, trazendo vida e proteção. Por outro lado, as escrituras também alertam que os ímpios, aqueles que desconsideram os mandamentos de Deus e escolhem o caminho da desobediência, podem ver seus dias encurtados. Salmo 55 e 23, por exemplo, menciona que os homens sanguinários e fraudulentos não viverão metade dos seus dias. Esses textos trazem a ideia de que o tempo da vida é tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. Estar vivo, portanto, não deve ser visto pelo cristão como uma obrigação ou fardo, mas como um sinal de favor divino. Viver muitos anos é, em muitos casos, uma demonstração da bênção e do cuidado de Deus. Agora, a segunda verdade bíblica é que tirar a vida é um pecado gravíssimo. A Bíblia é clara ao condenar todo o ato que atente contra a vida humana, e o suicídio se enquadra nessa categoria. No livro de Apocalipse, João descreve o destino dos que persistem em pecados graves, afirmando que, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Perceba que nessa lista os assassinos são mencionados, e o suicídio nada mais é do que o assassinato de si mesmo, uma violação direta do sexto mandamento, não matarás. A gravidade desse pecado reside no fato de que, assim como qualquer outro pecado, ele é uma ofensa contra Deus. O suicídio desafia a soberania de Deus, que é o único com autoridade sobre a vida e a morte. Em 1 Samuel 2,6 lemos, Este versículo nos lembra que Deus é o autor da vida, e que somente Ele tem o direito de determinar o seu início e fim. Portanto, ao tirar a própria vida, o crente está usurpando uma prerrogativa que pertence exclusivamente ao Criador. Além disso, o cristão precisa ter a convicção de que, ao receber a Cristo, sua vida não pertence mais a si mesmo, mas a Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 6,19 e 20. A vida do cristão é propriedade divina, e o seu corpo é templo do Espírito Santo, destinado a glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Então, quem comete suicídio perde a salvação? A resposta está nos dois próximos pontos. A terceira verdade bíblica que precisamos destacar é que a salvação vem pela fé em Cristo, e não por nossas obras. Veja o que Paulo diz em Romanos. Podemos então nos gloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. O que o apóstolo está dizendo aqui é que nossa salvação não é algo que podemos conquistar por mérito próprio, mas é um presente imerecido, uma dádiva de Deus que recebemos através da fé. Se a salvação dependesse de nossas boas obras, o sacrifício de Jesus na cruz seria desnecessário. Afinal, a razão pela qual ele veio ao mundo foi justamente para resgatar pecadores que, por si só, jamais conseguiriam alcançar a justiça divina. Como seres humanos, somos pecadores, incapazes de nos salvar com nossos próprios esforços. Por isso, a salvação vem unicamente pela fé em Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados e nos oferece a vida eterna. Entretanto, ainda hoje, muitas pessoas acreditam que quem comete suicídio está automaticamente condenado ao inferno, um ensinamento fortemente influenciado pela tradição da igreja católica. Porém, biblicamente falando, não há nenhum versículo que condene explicitamente o suicídio como um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é basicamente atribuir ao diabo um milagre realizado por Jesus, negando deliberadamente a obra do Espírito Santo. Portanto, não é correto afirmar que o suicídio seja um pecado imperdoável. Dizer que alguém que tirou a própria vida está necessariamente no inferno é um julgamento que não encontra base bíblica sólida. A realidade é que, ao longo da história, muitos cristãos genuínos, pessoas que tinham uma vida frutífera e um relacionamento sincero com Cristo, enfrentaram períodos de grande sofrimento, dor e desespero. Em momentos extremamente difíceis, eles podem ter sucumbido a esse pecado trágico, mas isso não significa que sua salvação foi anulada. Precisamos lembrar que, ao morrer na cruz, Jesus pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado que possamos cometer, incluindo o suicídio. No entanto, é fundamental destacar que isso não significa que o suicídio seja algo aceitável ou um pecado menor. É uma tragédia e uma violação do plano de Deus para a vida. Como cristãos, somos chamados a valorizar e preservar a vida confiando em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Por isso, o próximo ponto é fundamental. Quarta verdade bíblica, não cometa esse pecado por acreditar estar salvo. Sabemos que somos salvos pela fé, não por obras. Mas isso não significa que quem é salvo pode tudo. Veja o que Paulo diz mais à frente no mesmo capítulo de Romanos. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Ele deixa esse argumento ainda mais claro à frente. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Como está escrito, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nossa fé é revelada por meio de nossas obras. Como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem tira a própria vida comete um combo de pecados, frutos maus, que podem ser rapidamente pontuados. O suicídio demonstra egoísmo, pois ignora as dores e sofrimentos que infligirá a seus familiares e amigos. Dá mau testemunho, visto que o cristão deve dar bom testemunho de sua fé para outros. Mostra ingratidão para com Deus, que é aquele que dá a vida. E ainda pode ser fonte de mau exemplo para outros que podem se inspirar no seu ato. A conclusão que podemos chegar observando esses dois pontos é que não podemos dizer que uma pessoa que se suicida irá para o inferno, pois não temos base bíblica para afirmar isso. Mas também não podemos dizer que observando a Bíblia, podemos encontrar qualquer ideia no sentido de que o suicídio é uma boa opção, ou até mesmo um ato minimamente aceitável diante de Deus. Na verdade, pelos exemplos de grandes homens bíblicos, podemos concluir exatamente o contrário. Quinta verdade bíblica, grandes homens de Deus também desejaram a morte. Alguns personagens bíblicos chegaram ao extremo de quererem desistir de tudo durante momentos difíceis. Elias, exausto e desanimado após sua fuga para o deserto, pediu a morte ao Senhor. Jonas, frustrado após a misericórdia de Deus com Nínive, pediu para morrer. Moisés, diante do fardo pesado de liderar o povo de Israel no deserto, chegou a um ponto de exaustão e pediu a Deus para morrer. Todos estes homens de Deus, em momentos difíceis, desejaram a morte, mas nenhum cometeu o ato contra si mesmo. Eles, de forma idêntica, pediram a Deus que lhe dê a vida, que a tirasse novamente. Esse padrão de atitude revela que, apesar da angústia que esses homens enfrentaram, eles ainda mantinham uma grande confiança na soberania de Deus. O pedido de morte, por mais desesperador que seja, estava dentro do contexto de uma relação com o Senhor, na qual eles acreditavam que Ele tinha o controle final sobre suas vidas e destinos. Em todos esses casos, Deus não responde tirando a vida deles, mas sim renovando-lhes a força e a missão. E é justamente essa ideia que você, caso tenha ou já teve pensamentos suicidas, precisa ter na sua mente. Sexta verdade bíblica, Jesus é o melhor auxílio na luta contra o suicídio e o desespero. Em momentos de angústia, solidão e aflição, Cristo se apresenta como verdadeiro refúgio e fonte de paz. Pouco antes de sua morte, Jesus confortou seus discípulos com estas palavras. Aqui Jesus reconhece que a vida é repleta de tribulações, mas Ele nos lembra que em meio a essas dificuldades, podemos encontrar paz nele. Essa paz não é a ausência de problemas, mas uma confiança inabalável de que Ele já venceu o mundo e está conosco em todas as circunstâncias. Em Mateus 11, Jesus nos faz um convite pessoal e reconfortante. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o chamado de Cristo para todos aqueles que estão carregando fardos pesados, incluindo o fardo da dor emocional que pode levar uma pessoa a considerar o suicídio. Em Jesus, encontramos alívio não necessariamente pelo desaparecimento imediato das circunstâncias difíceis, mas porque Ele caminha ao nosso lado e nos dá descanso para a alma. Então, o que você deve saber sobre suicídio à luz da Bíblia? Lembre-se de que a vida é um presente de Deus, e tirar a própria vida é uma violação grave de seus mandamentos. O suicídio, embora seja um grave pecado, não pode ser rotulado como um pecado imperdoável. A salvação vem pela fé em Cristo, não por nossas obras ou falhas, e a graça de Deus é maior do que qualquer erro, incluindo o suicídio. E como palavra final, lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Ele renovou a força de grandes homens da Bíblia que desejaram a morte, e Ele pode renovar a sua também. Portanto, como cristãos, precisamos colocar nossa confiança em Jesus, que venceu o mundo, e buscar nele refúgio e paz, sabendo que Ele nos ama profundamente e nos oferece vida abundante. Que Deus te dê a paz. Até a próxima.